Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, sejam bem-vindas ao nosso programa. É uma alegria poder receber vocês aqui em mais um dia preparado por Deus. Hoje eu trouxe uma convidada especial que vai falar um pouquinho do testemunho dela como mulher empreendedora e vai contar muita coisa boa para nós. Está aqui a minha amiga, Eiko Ramada, ela é empreendedora, ela tem um projeto muito bonito e ela vai falar aqui conosco, tá bom? Vamos lá então falar com a minha amiga. Tudo bem, Eiko? Obrigada por estar aqui conosco e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui e até mesmo para poder, assim, prestigiar as mulheres também que já estão já no mercado, enfim. Glória a Deus. A Eiko, para quem não sabe, ela é responsável, né? Uma das responsáveis, ela ajuda muito a gente aqui para a decoração do nosso evento aqui da sede, né? E no último evento, Eiko, falaram tanto daquela decoração. Meu Deus, que foram aquelas flores, aquela coisa toda, né? E foram aquelas flores de cerejeira, né? Foi, foi. Nossa, foi lindo, lindo, lindo. E Deus fez tudo fluir, né? Ah, faz. Sempre faz. Sabe? É, para quem não sabe, o pessoal de casa não sabe, mas essa reunião de mulheres que vencem aqui da sede, a gente tem 15 minutos para arrumar, não é? 15, 15. Já tem que ser tudo, assim, pré-programado, antes, bem médio, não é isso? Tudo, tudo, porque aí já entra a equipe para poder montar e é muito corrido, mas... E muita gente ajuda, né? Tem os meninos que vêm com a escada, enfim, e é alto, né? Muito, muito. E glória a Deus, por isso que Deus continue te usando para ajudar a gente aqui nas decorações do MQB. Eu estava, o pessoal da produção colocou aqui para mim, hoje nós temos em torno de 28 milhões de mulheres que empreendem no Brasil. Você é uma dessas mulheres e eu queria que você falasse para mim e para o pessoal de casa, qual é o seu negócio, qual é o ramo que você trabalha? Fala mais sobre isso. Sim, nós temos uma distribuidora de tecidos, né? Só vendemos para confecção. E no caso, assim, eu entrei para poder fazer, não era nem meu sonho, mas eu entrei, né, para poder fazer uma reforma na loja e acabei ficando. E eu faço desenvolvimento de estampas. Então, só para a gente entender, a loja é do seu esposo, o Mário, né? Que está no ramo de tecidos. É isso, ele confecciona tecidos? Não, nós somos distribuidores. Distribuidores, tá. Então, tá. Distribuidores de tecido. Distribuidores de tecido e ele já está nesse mercado há mais de 30 anos, é isso? Sim, mais de 30 anos. E como é que começou, assim? Você foi para ajudar numa reforma da loja. Sim. Isso é legal, porque a gente, ela já tinha esse dom, você vai descobrir quais são esses dons daqui a pouquinho. E talvez a ocasião foi fazendo ali o dom surgir. Foi. E muitas vezes é isso. Tem pessoas que estão me assistindo agora em casa que descobrem seus dons numa crise, por exemplo, não é verdade? Passa por uma crise, por alguma situação e aí falou, poxa, tenho habilidade para fazer isso. E aí, de repente, descobre esse dom maravilhoso. Sim. Como é que foi isso? É, olha, eu já falei, eu entrei por uma reforma. Mas como também, eu já era compradora, né, de mercadorias, assim, também de atacado, que é da minha sogra, só vende roupas infantis, né, enxopais de bebê, né, para lojistas. Então, no caso, como eu era compradora, então eu sempre analisava os vestidos, né, e muitas das vezes eu achava o quê? Como as vendas são níveis nacionais, então você tem que atingir todos os estados. Então, a confecção vinha com um modelo de vestido lindo, porém, algumas cores não se encaixavam muito, porque eram muito berrantes. Para determinado estado já não ia vender bem. Sim, porque aquelas cores, determinadas cores vendiam para o norte. Vendiam para o norte, igual, eles usavam muito, assim, cores mais fortes, e é onde a nossa, assim, maioria preferia, assim, os tons mais suaves, para criança. Nossa, que interessante. Então, assim, aí é o que a senhora falou, eu aproveitei a oportunidade, quando eu entrei, assim, meu marido, né, não tinha tanto costume, assim, né, com roupas, com tecidos infantis, aí eu comecei a observar, aí um dia eu perdi, né, eu falei para ele, nossa, eu poderia fazer algumas estampas, então, aí começou assim. E como é que você faz essas estampas? Você mesma desenha? Não, eu tenho uma equipe, né? Você tem uma equipe que desenha. Mas como é que você passa a ideia para eles? Olha, pastora, é assim, eu falo que é coisa de Deus. É o próprio Deus. Enquanto eu trabalhava na reforma, tinha revista que eu olhava e eu falava assim, sabe, olha, se eu transferir isso para um tecido, vai ficar maravilhoso. Que legal. E, sabe, o próprio Deus já foi colocando esse desejo no meu coração. E o que eu fazia? Eu recortava. Eu montei uma pasta. Olha que legal. E com aquilo, porém, eu não sabia o que fazer. Mas naquele momento, quando eu fui tocada, eu fui fazendo isso. Aí, depois de um tempo, o meu marido, né, ele mesmo, falou assim, olha, eu acho que vai ser necessário você ficar aqui. O que era uma reforma, virou ali. Isso. E aquilo. Participante. Sim. Aí, eu comecei, né, fui procurar com aquela pastinha que eu fiz. Aí, o que que eu fiz? Fui em cinco ou seis clientes dele, para saber opiniões dela também. Muito legal. Porque era diferente eu comprar um produto que já vinha pronto para mim. Então, na hora, eu só escolhia. Eu quero esse, esse, esse. Sim. Né, era muito mais fácil. A partir do momento que eu estou do outro lado, eu tenho que saber. Exatamente. E você teve medo da opinião deles? Medo, não. Não, muito pelo contrário. Porque eu acho que, assim, ao longo do tempo, né, essas coisas já foram, sabe, assim, fazendo com que eu me interessasse muito mais. Que legal. Então, não era medo, era interesse. Sensacional. Sabe? E, assim, muitas das vezes, a crítica, para mim, era mais importante do que um elogio. É verdade. Verdade. Você falou uma coisa agora que é verdade. Quem está em qualquer ramo de empre... Está empreendendo, a opinião é muito importante. E, principalmente, a crítica, né? A crítica que vai fazer você melhorar, que vai fazer você construir o que realmente... Isso. O que realmente vai vender, né? Sim. Porque, a partir do momento que você quer fazer alguma coisa, você quer fazer o melhor. Exatamente. Você não quer fazer o que já tem no mercado. O que todo mundo faz. Sim. Né? Então, foi aí onde eu peguei aquilo tudo que eu tinha acumulado no período da reforma. E eu fui visitar. E eu mostrava. E os clientes, né? Assim, como já eram clientes do meu marido, eram meus fornecedores antes. E cliente do meu marido. Então, assim, me receberam com muita atenção. Que legal. Isso é muito bacana. E fui conversando. E, no final, era assim, se você fizer, eu compro. Se você fizer, eu compro. Então, ou seja, eu passei a ideia e todas as clientes aonde eu fui, elas me apoiaram. Nossa, gente. Que bacana. E foi o próprio Deus, né? Realmente fazendo tudo fluir. Foi. Não é? Foi. Foi o próprio Deus. E dando a direção. Né? E como fazer. Então, se eu falar, eu não fiz nada sozinha. Sempre Deus ali na minha frente. A gente, sim. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Que legal. Eu gosto muito de conversar com a Eiko, que ela tem uns testemunhos muito... Hoje a gente não vai falar do testemunho da vida dela pessoal, né? Mas é assim, é muito bacana a história dela de conversão, da família, do marido. Hoje, ela tem três filhos, né, Eiko? Três filhos. Três moços já, né? Sim. Quais são eles e a idade deles? A Karen tem 32 anos, a Letícia tem 23 e o Arthur tem 20. E todos servem a Jesus. Sim. São lindos, são fofos e dançam em louvo. E também, você tem a filha que tá empreendendo também agora, né? Sim. A formação dela, né? Ela se formou em direito, porém... Já tá na veia da família. Porém, nesse período da pandemia, surgiu essa vontade de empreender também. Que legal. Então, ela juntamente com as duas amigas, elas estão fazendo uniformes, uniformes também. Muito legal. E eu entrei lá no Instagram dela e vi, nossa, é muito legal, de ótima qualidade e muito bom gosto os uniformes. Bom, deixa eu perguntar pra você, qual é o diferencial desse mercado, do seu trabalho? O diferencial é assim, como eu posso, né? Como fazer estampa e desenho. Então, ou seja, eu tenho desenhos exclusivos. Então, já parte do desenho, já parte de cores totalmente exclusivos. Que legal, isso é muito legal. Isso. Por exemplo, como é que é a procura para... As pessoas te procuram para criar estampas exclusivas para elas? Sim. Eu tenho, na verdade, assim, nós temos coleções, né? Sim. Então, nós temos coleções que é a nível nacional. Porém, também tenho muitos clientes que ultimamente procuram para que eu possa fazer um direcionamento para eles. Ah, que legal. Isso. A nível o quê? De estampas exclusivas. Eu lembro que a gente também teve esse caos aqui com as mulheres, né? Nós tivemos uma reunião que nós tivemos aqui e eu queria tanto colocar um lencinho nas meninas e falei, poxa, e ela me deu uma ideia de estampa tão bonita. Ela criou uma estampa para a gente. Depois eu vou ver se o pessoal coloca as fotos aí para você dessa estampa desse lencinho. Ficou tão bonita que eu queria levar assim para a vida, que ele ficou tão fofo, né? E depois eu vou pedir para o pessoal colocar também a decoração da nossa sede aqui estadual no último evento, como foi bonita. E também esses dons da decoração que você tem. Eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? Essa coisa da criação em você, eu acho que é muito forte. Vai, vai levando a outra. É como eu falei, o meu desejo nunca foi trabalhar junto com o meu marido. Mesmo porque, pastora, já vem, né? É assim, ai, marido e mulher não é muito bom trabalhar junto, ainda mais vocês que são novos. Então, nós sempre tínhamos isso na nossa cabeça. Olha só. Ai, melhor não. Porém, depois que nós nos convertemos, isso foi mudando. Isso mudou. Sabe, esse conceito de que não dá certo, dá certo. Exatamente. Porque eu não posso ver meu marido como meu rival, mas nós dois juntos, nós formamos aquilo. Porque ele é mais o quê? Ele é mais razão. Ele, no tanto, é mais administração. Eu já não, eu já posso correr atrás. Exatamente. Sabe, então quer dizer, fica muito melhor. É muito melhor. Você falou uma coisa que eu tenho atendido aí com até muitas mulheres me procuram. Mulheres independentes financeiramente, mulheres que são empreendedoras, mulheres assim, falando assim, né? A grosso modo, como tem usado aí, falando sobre essa questão do empoderamento feminino. Então, essas mulheres, assim, completamente independentes dos seus maridos. E elas não sabem realmente o que fazer quando se fala que o marido é cabeça, quando ele tem que gerenciar. E eu vejo isso com você e com o Mário de uma forma, assim, muito sutil. Vocês conseguem se dar muito bem dentro de uma empresa. Tem mulher que tá me assistindo agora que se o marido for trabalhar com ela ou ela com o marido, eles não duram um mês o casamento. Porque acontecem muitos conflitos, porque ela, como gerente, às vezes, da empresa, como é que vai fazer. Então, inclusive, tem até ambientes corporativos que não aceitam os dois perto, no mesmo cargo. Ou então, a mulher com o cargo de chefia e o contrário, né? Até pensando num privilégio, talvez, para com o outro. E como é que você vê essa situação? Então, você acabou de falar, dá certo. Quando Deus tá na frente, tudo dá certo. Dá certo, né? No começo, lógico, eu não vou falar pra senhora que a gente nunca, sabe assim, teve atritos. Porque eu tenho uma cabeça, ele tem outra. Exatamente. Mas, porém, assim, o que vamos fazer? Uma coisa mesmo que o meu marido sempre falou foi pra não levar os nossos problemas da empresa pra dentro da nossa casa. E vice-versa, né? Sim. E o contrário também. Então, assim, isso a gente faz até hoje. Que legal. De vez em quando, lógico, só pra não esquecer. Pra não esquecer. Mas de coisa boa, não de problemas. É isso aí. Porque senão o filho fica só ouvindo, não. Olha só, que sabedoria, né? Então, a gente não pode. É da loja, pra ser a coisa da loja, fica na loja. Que legal. E no começo é difícil, porque você às vezes tá com uma raivinha, mas você apega ali na palavra, você ora e dá tudo certo. Glória a Deus. Você quer ir com uma mulher de oração e sempre que a gente conversa, você percebe que os problemas são sempre levados pro altar, né? De Deus ali na oração. E isso é maravilhoso, né? O seu aliado sempre tem que ser o Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer mais uma pergunta, você acha que talvez até você já falou aqui, que o pessoal colocou aqui. Mas eu acho que você já praticamente falou, qual foi o gatilho que te levou a empreender? Sim. O que que te motivou a isso? Sim, foi mais... Foi essa necessidade, né? Foi essa necessidade. De que você... E você falou uma coisa muito legal, que foi essa necessidade de você perceber que talvez as estampas eram muito padrão, vamos dizer assim. Sim. E foi isso? Era muito padrão. Eu gosto assim, sabe que tem harmonia, que tem uma historinha, né? Mas você teve ousadia também, porque você poderia ter visto essa situação e falado, ah, já tem quem faça. É, pelo fato também de nós não sermos os industriais, né? Então, ou seja, pegar ali uma base de tecido liso pra você introduzir estampa, então tudo isso também, né? Mas é assim, é o problema, mas também gera aquela coisa do resultado. Que legal. Então, depois que você vê o resultado, você fala, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Que legal. Né? E desde quando você começou, quanto tempo você começou com esse trabalho? Sim. A empresa, como você já falou, já tem mais de 30 anos, mas já fazem 13 anos que eu tô com meu marido. Uau, 13 anos. 13. E eu acredito que no início, suas estampas eram diferentes das que são agora. Muito. Ela até trouxe aqui, vou pedir pro pessoal pegar. Por favor, pega pra gente. Ela vai mostrar pra gente. Ela teve esse cuidado de trazer e é tão bom a gente ver o quanto a gente evolui. Sim. Em tudo, né? Na nossa vida. Na nossa vida espiritual, a gente evolui, né? A gente começa nenenzinho, engatinhando, né? E a gente vai crescendo com Deus. E isso qualquer... A gente sempre tem que querer crescer, né? Mostra pra nós aí como que era antes esse trabalho e agora como é que tá? Olha, nós começamos assim. Mostra ali. Há 13 anos atrás. Era assim, o que... As cores. Né? Então, ou seja, eu peguei todas as cores que remetiam às crianças. Sim. Que legal. Porque trabalhar com o feminino adulto é uma coisa. Trabalhar com a criança é outra. Uhum. Então, olha como começamos. Tudo básico. Coar, quadradinho. E era assim, três estampas, mas tudo nesse nível. É, ó. Tonzinhos pastéis, né? Aquela coisa mais suave. E tinha também algumas com flores também, né? Aí eu vou até deixar aqui. Vou deixar isso. Deixa aqui no meu corpo. Aí agora, com o passar do tempo... Gente, olha isso. Eu tenho uma filha, gente. Se eu vejo uma estampa dessa, eu quero comprar toda. E vai ter mulher adulta querendo comprar. E o interessante que, assim, no começo, Deus vai te dando habilidades e vai te aperfeiçoando. Com certeza. Né? Naquela época era essa a necessidade. Uhum. Né? Então, porém, foram introduzidos o quê? Outros padrões. Porque o poar, na minha época, era só um tamanho só. Eu comecei a introduzir o quê? O pequenininho e o menorzinho. Que legal. Né? Pra que as pessoas pudessem fazer o composê nos vestidos. Sim. Aí, depois... Já era diferencial. Aí, depois, comecei o quê? A ver os barrados. Os barrados. Gente, que lindo. Ai, é muito lindo. Mas, pra que também as confecções não perdessem o tecido, eu comecei o quê? A fazer dos dois lados. Que legal. Que incrível. E, às vezes, sobrava a parte do meio. E a parte do meio, eu também dava ideia. Pra os crianças fazerem vestidinho pra bebê. Ai, gente, que incrível. Então, ou seja, não perdia nada do tecido. Que legal. Então, nós temos esses padrões. Ai, mostra pra gente. Deixa eu ver. Gente, olha isso. Que incrível. Aqui começa uma coleção de borboletas. Olha isso. Gente, separa pra mim que eu vou levar pra casa. Que linda. A minha filha ia amar. Olha só, que incrível, gente. Que mãe que não queria ver a filhota. Olha, pode reparar que a primeira flor é sempre a rosa. Rosa. Isso. Aí, aqui, começa com os cavalinhos. Gente, olha isso. Olha esse de penteadeira. Isso, com os ursinhos. Incrível, gente. Eu nunca vi isso. É uma beleza. Outro ursinho. Muito legal. E esse com o bichinho. Olha esse com a raposinha. Ai, gente. Então, quer dizer... Muito lindo, diferente. Nossa. Que lindo. Essas coisas tudo. Olha como cresceu. Eu posso falar que foi só Deus, só Jesus na minha vida. Que lindo. Pra poder dar essas inspirações. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve... Pode deixar aqui. Você teve a certeza, né? A segurança. Em algum momento você falou, poxa, Deus tá na frente realmente. Porque tá tudo fluindo. Ou você em algum momento duvidou, pensando assim, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Onde será que eu fui me meter? Passou isso em algum momento pela sua cabeça? Não. No início, não. Né? Porque no início eu tinha essa certeza. Porque assim, né? Logo do período, assim, Deus foi colocando. Ele que colocava. Sim. Colocava, assim. Então, não tinha. Porém, no processo. No processo que é, acho que o pior momento. É, exatamente. Né? Porque teve fornecedores que começaram, porém, eles iam fechar. Então, ou seja, porque eu selecionei os melhores fornecedores. Certo. E esse melhor ele ia fechar. Então, ou seja, eu falei, naquele momento, sim, me veio aquilo. Meu Deus. E agora? Eu acho que na caminhada de todo empreendedor, acontece esse questionamento, né? No meio do caminho. Sim. Poxa, e agora? Existe aquele momento que... É, porque tudo tava indo muito bem. Muito bem. Eu só glorificava o Senhor e eu... É, Deus tá comigo, glória a Deus. Isso, foi, tava muito certo. E aí? Porém, quando houve, né, esse fechamento, aí eu falei, não. Deus foi o Senhor que abriu. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Isso. Aí eu comecei a orar. E Deus trouxe um fornecedor melhor ainda. Que lindo. Olha só. Melhor ainda. Nossa, que legal. Aí também, no percurso, esse também tava pensando em fechar. Aí, porém, já era diferente. Porque ele praticamente era o sustento dessa cidade, dessa empresa. Aí eu comecei a mudar a minha oração. Aonde eu pedia por mim, eu comecei a pedir pelos funcionários. Perfeito. Porque já não era mais, era muito mais de 1.500 funcionários. Ou seja, eram várias vidas, né? E famílias que iriam depender daqui. Sim. Aí quando eu comecei a orar, né, e Deus pediu que eu conversasse com o diretor. Eu falei, impossível, Deus. Eu não conheço esse diretor dessa empresa. Como que eu vou falar? Só que naquele dia, eu não conseguia fazer mais nada. Era só aquilo no seu coração. Daí, então, eu pedi o telefone particular dele e falei mesmo pra Deus. Eu não tô sozinha. Então, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra. E Ele deu. E naquele momento, eu liguei. E isso foi numa quinta-feira. Na terça-feira, Ele estava em São Paulo pra me conhecer. Porque até então, aquele dia, Ele não sabia o que fazer. E depois, Deus foi dando estratégia pra ele. E até hoje, glória a Deus, a fábrica tá funcionando. Eu falo pra você que eu gosto de conversar com a Eca, que a gente vai aprendendo aqui tanta coisa boa, que Deus vai usando ela também pra falar com esses empresários, com esses homens que muitos não conhecem a palavra. E talvez tenha sido o propósito maior em Deus ter colocado você na empresa. Pra falar de Jesus pra outras pessoas. Eu vejo que os seus funcionários também... Alguns, talvez, que não são de Jesus, hoje são. Acho que a maioria deles, né? Ou todos são. Mas, em algum momento, eu acho que toda empresa passa por um momento de crise ou dificuldade. E aí, é a hora de vocês colocarem a fé em ação. Mostrar pros funcionários ou pros parceiros. Olha, tem um Deus que cuida da gente. Que vai abrir portas. Que vai endireitar os caminhos tortuosos. E vocês dando esse testemunho, tenho certeza que Deus tá falando com muita gente agora. E, às vezes, o seu negócio é vender coxinha, que seja. O seu negócio, às vezes, é pequeno. Talvez esteja começando pequeno. Mas, quando você coloca a Deus à frente, e é um instrumento pra falar de Jesus a outras pessoas, o abençoador, ele é abençoado. Com certeza. Porque, pra muitos empresários que eu falo, pastora, eles falam, se fosse a trapeça, eu não estaria ouvindo. Mas, como é você... Olha isso. Então, olha a dificuldade mesmo. É dificuldade. É, a gente sabe o que é. Sabe, assim, de chegar, de falar de Jesus. Eu também, eu tinha muito preconceito de Jesus, igreja evangélica. Olha só. Mas, assim, eu vejo também essa dificuldade que eu tenho pra poder falar com os empresários. Mas eu não me aquieto, não. Eu falo. Tem que ser mulher que vence, né, pessoal, pra falar. Até nessa pandemia também. O que que eu fiz? Eu peguei, comprei alguns livros no nome de Jesus e como tomar posse da benção. Eu comecei a distribuir pros empresários que estavam em dificuldades. Não só os empresários. Aquelas pessoas que iam na loja. Eu abençoava. Olha que bacana. Então, quer dizer, a gente às vezes fala assim, ah, eu tenho que ter tempo só pra mim. Não. Quando você tá dando seu tempo ali pra outras pessoas, olha, Deus abre as portas. Deus abre as portas. Que lindo, pessoal. Teve um momento, assim, sabe, que eu falei assim, ah, eu tenho que fazer isso, aquilo. Até mesmo pra obra, né? Que eu ajudava outras pastoras também. Mas quando eu ia, quando eu voltava, vinha 20, 25 inspirações, assim. Que lindo. Isso. É legal isso. Aí que tá falando que esse dom que ela tem pra decorar, ela também ajuda muitas outras igrejas aqui da região. A mulherada vai fazer reunião de mulher que vence. Já liga e fala, me ajuda pelo amor de Deus. E é um dom, né? A gente tem que realmente usar os dons que Deus coloca na vida das pessoas. E elas ligam, e ela vai lá com todo amor. Às vezes se deixa, às vezes, ali de lado, né? Alguma coisa que tava fazendo ali na empresa pra abençoar. E ela faz isso de coração, ela faz isso, não cobra, não faz nada disso. Ela faz isso por amor. Muitas vezes, né? Até dela mesmo, ela vai lá, tira, coloca ali. E é bacana isso, porque é o que ela tá falando. O abençoador, ele é abençoado. E às vezes, já vem as inspirações e aquilo que você achava que o tempo que você estaria lá no escritório, não é? É, na verdade, o tempo que você deu pra Deus, ele te deu em troca. E em alguns minutos, você talvez já tenha ali a inspiração toda. Que legal. É, porque assim, às vezes eu pensava assim, nossa, ok, eu vou trabalhar com o meu marido, né? Mas assim, o que tem? Qual é o propósito também? Claro. Porque só aumentar o serviço, aumentar a responsabilidade, não é só isso. Exatamente. A partir do momento que eu comecei ali, a entender mesmo que eu poderia usar o tempo, porque eu já não era mais funcionária. Então, ou seja, não que o meu tempo não me custe, claro, mas se eu puder falar de Jesus, se eu puder levantar uma pessoa, assim que eu faço. Porque eu falo, Deus, tenho meu marido. Aqui. Eu já sou ajudadora. Exato. Então, o meu propósito vai ser mesmo. Que lindo. Levar a tua palavra, levar a tua presença e glória a Deus por isso. Ai, gente, que gostoso, que coisa boa. Bom, deixa eu falar pra você, minha amiga Mulher que Vence, você que ainda não conhece o nosso trabalho, então acesse o nosso site mulheresquevencem.com.br. Você que quer saber dessas reuniões lindas de Mulheres que Vencem e que falam do poder de Deus, tem oração da fé, você que está sofrendo, você que precisa de ajuda, acesse também as nossas redes sociais, eu vou deixar aí na sua tela, o Facebook oficial aqui de São Paulo, Mulheres que Vencem SP. Tá bom? E o nosso Instagram oficial, arroba Mulheres que Vencem SP. Ali você fica por dentro de todas as reuniões que vão acontecer no Estado. Então, você que me assiste no interior de São Paulo, aqui na capital, não importa, a gente coloca ali toda a agenda do mês. É claro que algumas reuniões estão voltando, claro, de forma tímida ainda, mas por questões de segurança, com todo o povo, né, durante toda essa pandemia, agora o retorno está sendo gradual e glória a Deus por isso. As mulheres têm entendido, elas têm participado e durante essa pandemia os sofrimentos, alguns não terminaram, ou melhor, até começaram. Então, o diabo continua trabalhando, pessoal, e a gente também tem que continuar trabalhando para a glória de Deus e para libertar essas mulheres. Eu estive recentemente lá em Guarulhos, na Igreja dos Pimentas, e olha como foi bonito o agir de Deus ali. E você também pode acompanhar as fotos dos eventos, enfim, e compartilhar. Uma coisa importante também, você pode fazer seus pedidos de oração. A equipe está lá, eu mesma, a pastora Thaís, eu escolhi as pessoas que vão te atender. Então, são mulheres que vão te atender com carinho, ali na página oficial das mulheres e também no Instagram. Mas você que quer mandar um pedido especial para a pastora, então acesse o Instagram da pastora, vou deixar aí para você, arroba pastora Thaís Benevente. Está ali no Instagram, eu recebo muitas mensagens no direct, sempre que eu posso eu respondo, todas elas, e também a página do Facebook, pastora Thaís Benevente. Pastora, mas eu sou aqui de Minas Gerais, como é que eu faço para saber os eventos aqui? É muito simples, muito fácil. Você digita no seu Facebook ou no Instagram Mulheres que Vencem e a sigla do seu estado. Você vai localizar também todas as novidades que a sua líder de Mulher que Vence vai fazer, propósitos especiais para o seu estado, Minas, Rio, enfim. A gente tem uma audiência grande aí pelo Brasil afora e glória a Deus por isso, tá bom? Então não esqueça. Você que está gostando do programa, lembrou de uma amiga que está começando em algum negócio, quer mostrar para ela esse testemunho? Então acesse o nosso YouTube oficial, Mulheres que Vencem, assim que termina o programa, dá alguns minutinhos, você pode ver que você vai achar o programa ali e vai poder compartilhar com as amigas, com a mãe, com a sogra, qualquer pessoa que tem o sonho de empreender, um sonho dentro do seu coração. Então vale a pena compartilhar esse programa, tá bom? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho aqui. Você acha que, não sei se você teve essa dificuldade, mas você acha que por ser mulher te impediu alguma coisa? Alguma coisa foi mais... Você percebia que com o Mário era diferente e por você ser mulher havia uma outra dificuldade ou não? Bom, como eu lido com moda, então... Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, porque 90% é desse setor feminino. Sim. Mas eu acho que não. Não, né? Não, não. É, realmente... Não, muito pelo contrário, pastora. Acho que as portas se abrem de forma mais fácil, né? Sim, sim. Porque, assim, as próprias portadoras de tecido, qualquer empresa hoje que eu noto sempre tem mulheres e principalmente nas pontas. Exatamente. Sabe? Eu noto isso. Porque a mulher, quando ela vai fazer, ela é muito sensível. É. Né? Então, o que ela for fazer, ela também quer a solução. Exatamente. A mulher, ela não é aquela que vai resolver só agora. Não, ela tá vendo o agora e o que pode acontecer ela não é a frente. Exatamente. É diferente do homem realmente. Então, hoje, assim, pelo menos as empresas onde eu vou, tem muita mulher. Exatamente. E é, foi o que a gente leu aqui, né? O pessoal até colocou aqui. 28 milhões de mulheres que empreendem no Brasil. Aqui a gente tá falando de empreendedoras, mas fora aquelas mulheres que exercem o cargo de gestão, né? Sim. Que eu diria que hoje, eu diria que hoje nas empresas, a maioria do staff ali, do pessoal que trabalha são mulheres, né? São mulheres. E glória a Deus. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que a gente já falou também sobre isso, sobre qual foi talvez o seu maior desafio. Eu acho que foram vários desafios, né? Tudo. Na caminhada, não foi isso? desafio existe, mas a gente nunca pode desistir. Exatamente. Que legal. Então, assim, e levar aonde for, né? Você levar sempre aonde é a sua base, o que você quer, né? E seguir. Seguir. Glória a Deus. Aqui também, o pessoal colocou a pergunta, mas a gente já bateu um papo aqui, eu acho que você também já falou sobre isso. Se em algum momento você pensou em desistir. Não. Não? Não. Por que não? Porque o desafio não foi tão grande o suficiente ou porque você tinha certeza de que era Deus que estava lá? Eu tinha convicção. Eu tenho a dragona que é convicção, assim, no meu coração que nós temos, né? Se nós queremos a diferença na nossa vida, nós temos que ser a diferença na vida de outras pessoas. Então, é isso que não me faz desistir. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem, você coloca seus projetos, eu tenho uma curiosidade até minha. Você coloca, como empreendedora, você traça seus projetos, seus planos e coloca diante de Deus ou você deixa Deus guiar tudo e conforme Ele for guiando você vai vivendo? Como empreendedora? Como empreendedora eu tenho o meu planejamento. Claro. Né? Porque você quer também ter um ponto de vista ali pra você seguir, senão é ali. É. Não tem. Não tem propósito. E você também não vai assim correr pra aquilo. Exatamente. Se você não tiver um objetivo, se você não tem um alvo, é aquilo lá. Hoje eu vou vivendo assim e tá bom. Não, não tá bom. Não é assim que funciona. Nós nunca podemos nos acostumar com o bom. Muito legal. Nós temos que sempre fazer o melhor. Então, isso que faz com que a gente não venha a desistir. Isso aí. Né? E ali? E como é que foi o seu planejamento pra 2020? Essa pandemia, ela atrapalhou muito vocês? Demais. Demais. Né? Porque sempre a gente Porque o planejamento praticamente não aconteceu, né? Não. Não. O que nós tínhamos planejado não foi nada daquilo. Muito pelo contrário. Mas foi também de bênçãos, também, na vida de outras pessoas. É isso aí. Né? Porque começou a se usar essas máscaras. Ah, conta pra gente isso aí. Começou a usar as máscaras. E, no caso, assim, nós tínhamos muita tricoline. Porque, assim, nós temos três lojas em São Paulo, em Minas e em Paraná. Então, é... Estoque é imenso. Uau. E começou essa procura de tricoline, né? E vinha, assim, teve casos e casos, até mesmo, de pessoas que tinham, vamos dizer, X dinheiro. Vamos dizer, 700 reais. Ele não sabia o que fazer, porque se terminasse aqueles 700 reais, a pessoa não tinha mais nada. E Deus trazia a memória o meu marido na vida dessas pessoas. Que incrível. E eles iam lá e conversavam com o meu marido, olha... Negociava. foi negociando, foi negociando. E já se passaram praticamente sete meses. Essas mesmas pessoas retornam e falam, seu Mário, olha, vou falar uma coisa, para o Senhor em toda a minha vida. Eu ganhei dinheiro foi nessa pandemia. Ah, que coisa... É que Deus faz a coisa, né? É, exatamente. Sabe? E Deus foi mudando estratégias também. Tinha tecidos que nós não trabalhávamos, passamos a trabalhar. Então, quer dizer, é só Jesus na nossa vida. É isso mesmo. A gente confia, sabe? E ali a gente vai vendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Planejamento para 2021 já tem, né? Ou não? Não. Não tem? Não tem. Não tem. Ai, meu Deus. Não tem porque eu fico assim, a gente faz planos, né? Mas como a palavra diz, a resposta vem do Senhor. Então, nós vimos também, não vamos viver a todo direito, não. Mas ali, sempre buscando mesmo o direcionamento em Deus. Que legal. Eu falei dos planos para 2021, mas eu sei que você está sempre buscando tendências, né? Você falou, por exemplo, você falou que no início você pegava as fotos ali. Você não tinha uma formação, né? Nessa área. Eu nem tenho formação. Nunca fiz uma faculdade. Pessoal, presta atenção que isso é Deus falando com você. Às vezes você coloca muitas limitações, mas eu não sei isso, não sei aquilo. E ela não tinha nenhuma formação nessa área. Então, pode ser que as pessoas possam até estar pensando, ah, mas para ela foi fácil porque o marido tem isso, tem aquilo, mas não. Claro que não. Porque é uma coisa pessoal nossa. Cada uma é cada um, exatamente. Embora ele tenha a loja, mas é uma coisa pessoal nossa. Exatamente. Então, ou seja, aí eu fui atrás, fui ver. E não ter faculdade não me impediu. Olha aí, não me impediu. Porque eu me agarrei no Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser tudo. Quem tem o Espírito Santo que sabe todas as coisas, não precisa, não. não desprezando quem faça, mas quando a gente tem um dom e um chamado para fazer a coisa, Deus vai dirigindo mais. E ali foi mostrando, sabe? E vinha desenhos e eu aí buscava. Que legal. Só buscava no Senhor mesmo. Que legal. E as ideias, e Deus ia colocando profissionais, porque a gente não faz nada sozinha, né, pastora? Claro, verdade. Né? Então, como eu não tento, mas Deus nunca deixou faltar um bom profissional também que entendesse o que eu passo. Porque tudo isso, todos os detalhes de cor, pode ter uma folha ali de mau jeito. Eu vou lá e peço para todas arrumarem. Então, ou seja, tem que ter pessoas também que vêm de encontro com você. Trabalha em conjunto, né? Isso, que te entenda. Que te entenda. Entenda a sua ideia que você quer passar. Sim, e isso foi muito rápido. Deus sempre coloca essas pessoas. Que legal. E acaba até evangelizando as pessoas. Elas também estão indo na igreja. Glória a Deus. Que legal. E assim a gente vai vencendo. Vai vencendo. Você, eu sei que para você estar por dentro das tendências, você viaja também para fora, não é isso? Sim, eu viajo. Lá fora a facilidade de, claro, né, não se compara com o Brasil, mas lá fora a gente fica por dentro do que vai acontecer bem antes, não é isso? Sim. É praticamente um ano, né? Um ano. Isso. Então, lá já está falando da moda do verão quase de 2022. Sim, sim. Vamos dizer assim. Aí, no caso, eu vou, vou para as feiras. Que legal. Das feiras, depois a gente vai em alguns lugares para poder fazer a pesquisa. Que legal. E você viaja pelo Brasil também para saber? ou você já sabe já o que vende mais no Norte, no Nordeste, no Sudeste? É isso, sim. Eu tenho, porque eu acompanho juntamente com os meus clientes. Ah, que legal. Eles vão passando. Ah, mas eu faço esse acompanhamento. Não adianta nem trazer essa cor, porque essa cor não sai. Isso. Que legal. Então, aí eu vou acompanhando com eles. Nossa, que legal. Eu fiquei curiosa agora para saber. São Paulo sai mais o quê? São cores mais frias? São Paulo, assim, para criança é isso. Não pode faltar o cor de rosa, não pode faltar o vermelho, o nude, né? E é muito diferente em outro estado? Em outros estados? Ah, é muito diferente. Fala um para mim, assim, que você fala bem diferente. No Norte, ele gosta amarelo, gosta do azul royal. Olha só. E foi muito difícil introduzir. Olha, eu fiquei, acho que, uns quase dois anos querendo introduzir o azul claro. o amarelo claro na coleção. Que coisa. Né? Uau, que legal. O preto e branco também. Quando introduzi, nossa, teve uns clientes que falaram assim, o que é isso? Uma criança. E foi o que mais vendeu. Mais vendeu. É, Deus. Obrigada, Jesus. Ele colocou a direção. Que legal. E sempre inovar. E tem que ter ousadia também, né? Isso, e inovar. Exatamente. Mas, gente, que legal. Isso tudo é Deus que dá, né? Não pode se acomodar. Eu acho que talvez, né, nesse ramo, talvez o que acontece é que muitos vão se acomodando, não é isso? Ou não? Olha, não é que acomoda, porque faz assim, como tem o almoçoamento, né? E ali, para. E você tem que ter uma continuidade. Entendi. É isso aí. Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui que o pessoal colocou. Ah, essa daqui a gente não falou ainda. E a gente já está quase terminando o programa também. e eu queria saber o seguinte, no seu ponto de vista, o que é necessário? Eu acho que tudo que a gente falou aqui meio que já respondeu, mas o que é necessário nesse ramo para esse negócio dar certo? O que você acha que é importante a pessoa ter para esse negócio dar certo? Eu digo assim, não só no meu ramo, mas em tudo o que a pessoa for fazer. Você primeiro tem que saber que cliente você quer atingir, o que você vai fazer. Não queira se aventurar porque aí está na moda fazer isso. Não queira se aventurar. Legal. Você sabe? Você pelo menos tem uma noção? Então, não se aventure desse jeito. Uhum. Né? Perca um pouquinho de tempo. Para conhecer. Para conhecer. Vai buscar. Aí depois você pode ir começando. Legal. Não tenha medo. E eu ia terminar o programa falando exatamente sobre isso. Qual o conselho, né? Deus que dirigiu aqui a coisa. Qual o conselho que você daria para uma mulher que quer começar a empreender em qualquer ramo? É praticamente isso, não é isso? Sim. Né? Também uma coisa que eu acho muito importante. Porque tudo que a gente vai fazer parte do nosso princípio. Parte de quem nós somos. Claro. Então, nunca negocie. Nunca negocie, sabe? aquilo que Deus colocou no seu coração. Muito bacana essa dica, hein, pessoal? Coisa forte aqui. Porque hoje em dia eu vejo muito, muito, assim, depende do momento você está fazendo uma coisa. Depende da pessoa você vai agir de um jeito. Não sai do foco no que Deus colocou no seu coração. Não pode. Muito legal. Sabe, seja sincero, seja sincero nos seus princípios. Isso que é o mais importante. Não negocie. Não negocie, não negocie. Porque hoje é tudo muito fácil em pessoas. falar agora, se você não fizer, não tenha medo de dizer não. Exatamente. Não tenha medo. Que legal. Glória a Deus. Né? Porque às vezes, aparentemente, você vai estar perdendo. Não está. Quais são os seus princípios? O que você vai estar levando ali de diferente? Muito legal. Porque tanto os clientes também têm que saber como você se comporta. Exato. Não é pela situação. Até para sentir segurança. Não é pela circunstância. Claro. É por você. Que legal. É, e assim... Ai, que lindo, gente. Eu falei que ia passar rápido, né? E com a gente aqui conversando. Olha, queria agradecer pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo, que é tão precioso, né? Para falar desse assunto tão importante. Porque nessa pandemia, muitas pessoas viram a oportunidade de talvez colocar o seu sonho em prática. aquela coisa assim, poxa, aquele sonho já que estava escondido na gaveta. E as circunstâncias, a necessidade fez você colocar isso. Mas, olha, acho que você aprendeu bastante aqui com a Eico, colocando Deus na frente. Como Deus tem usado ela na empresa, nos negócios e com os seus parceiros. Que Deus continue te usando, te abençoando, né? E um abraço nos filhos, no Mário. Será? Né? Em nome do Senhor Jesus. Minhas queridas, olha, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe você, sua vida, em nome do Senhor Jesus. E olha, que você tem um excelente, final de semana, uma excelente semana na presença do Todo Poderoso, tá bom? Grande abraço pra você. Que Deus abençoe.